E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e vamos fazer aqui o desafio do número 4. Aqui é o seguinte, aqui vai ter 4 heróis travados, não vai ter o 5º, mas você vai utilizar esta heroína porque ela meio que pega o seu inimigo para trabalhar para você, meio que enfeitiça. Então com a habilidade dela que você vai ter meio que um 5º, 5º herói, tá? Então as duas primeiras fases é tranquila e de boas. Eu recomendo o modo manual. Aí você pega esse aqui, usa esse aqui. Ele vai atacando para você. Ele vai atacando para você. Ele vai atacando para você. Então é bem útil. E aí daqui você... Você faz o seguinte, cadê? Primeiro mata os que estão na Hittabata. Daqui... Vamos matar os que estão atrás. Aí essa daqui você usa no Guardião, que é o tanque. Essa daqui você está atacando para você. Você vai atacando para você? Ou você está atacando para você? Meio que é o seu Kinter-horói, né? Eu toquei o tanque. Pô, não pode atacar no... Que é o tanque? No, não pode atacar no... Eu toquei o tanque de morrows. E aí, aham no grito! Eu toquei o tanque. Melhor que sou eu pegar meu. É me amar pra você. O destaque... Meola me enviar a minha curção. É isso mesmo? Vá! Vá! Que sabor! Vá! Esse é o segredo Opa, não deixa ele soltar o especial Aê, matou Quase Aí quem eu pego? Vou pegar esse aqui que tem mais sangue Então, cadê, cadê? Vou pegar esses dois Ah, tá de boas, cara Ô, fodeu, fodeu, fodeu Pera um pouco, pera um pouco Quem que eu vou atacar? Vou atacar Esse aqui Isso, guardião Eu pedi o guardião Ah, ah, ah Hum Ó, vou pegar Ai, caracos Vou matar esse aqui primeiro Vou pegar o guardião novamente Enfeitiçar o guardião Cadê, cadê, cadê? Pegou os dois aqui Acho que dá, cara Acho que dá Oh, foi Foi, cara Então, esse é o segredo O segredo tá nessa heroína aqui Ok? Que enfeitiça os seus inimigos Então, o vídeo demorou Então, o vídeo demorou Porque eu tentei de manhã Eu tinha que sair pro trabalho E não deu pra fazer, né? Então, eu fiz Agora Depois que eu retornei do trabalho, né? Vídeo Atrasado Mas não sonegado Ok? Então, é isso Espero que vocês gostem de vídeo Deixa aquele like E se inscreva no canal Para estar por dentro De próximos episódios Valeu Tchau Tchau